Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, minha luz tá bem fraquinha já, mas vamos lá. Esse vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês os perfumes Kiehl's. Assim, quando eu quero chamar atenção, quando eu quero chegar chegando, quando eu quero, sabe, chegar no ambiente e tomar todo ambiente com cheiro, esses são os perfumes que eu uso, tá bom? Então vamos lá mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, o Dolce & Gabbana Red. Gente, esse perfume aqui é chego, é chego, é uma delícia. Então é um perfume um pouco atalcado, saponetado, datado, não vai agradar todo mundo, mas é um perfume que quando eu uso, que eu chego no ambiente, eu sei que eu chego, sabe, trazendo presença. Então assim, quando eu quero chamar atenção, esse é um dos perfumes que eu uso pra festa, sabe? Festa geralmente em locais mais abertos, não uso em qualquer ambiente, porque esse perfume é bem forte na minha pele, ele tem um desempenho muito, muito, muito bom. Então assim, se eu não tomar cuidado, ele incomoda, tanto a mim, quanto as outras pessoas que estão à volta. E esse não é o propósito. O propósito é chamar atenção com cheiro, mas sem incomodar ninguém, não é gente? O perfume que eu uso, eu já tô colocando aqui, quando eu quero chamar atenção, é esse perfume aqui, ó. O Billion Love. Por quê, gente? Docinho, tá? Docinho. Na minha pele, só doce, eu dou um doce, bala, doce mesmo, que isso parece. Em algumas pessoas, ele aparece uma nota de plástico, alguma coisa assim, mas em mim, graças a Deus, não aparece um perfume que tem, assim, uma projeção, uma fixação muito boa na minha pele. E eu sei que quando eu uso, vai render elogios, vai chamar atenção. Eu vou chegar, as outras pessoas vão sentir no ar o cheiro doce, sabe? De algodão doce, de bala. E aí, quando eu quero receber elogios também, e sei que as pessoas vão notar e vão gostar, eu uso o Billion Love, que eu uso, quando eu quero chamar atenção. que agora eu estou usando, na verdade, porque eu não tinha de novo na coleção, é esse aqui, ó. O Animal Love. O Animal Love não, gente, é só o Animale. Estou com o Animal Love na cabeça. Esse perfume é um perfume que não agrada a qualquer pessoa, é um perfume forte, eu não posso usar ele, assim, exageradamente, porque ataca minha rinite. Descobri que ele ataca minha rinite. Mas é um perfume super, super presença. Forte, talcado, um pouco datado, ele tem especiarias, esse perfume. Gente, esse perfume chama muita atenção. Então, assim, quem não gosta dessa pegada mais vintage, sabe, gente? Não vai gostar dele. Agora, que ele chega chegando, ele chega chegando. Já usei, já cheguei, para as pessoas notarem, para algumas pessoas gostarem e outras não. Não agrada todo mundo facilmente, assim, não, tá? Então, tem que ter cuidado, né? Porque você gosta, que os outros têm que gostar. Mas é um perfume que, se eu quero chamar atenção, eu posso usar, porque eu vou chamar atenção, eu vou chegar tomando ambiente, sabe? Cobrindo os outros cheiros. Muito bom esse perfume. Outro perfume também, que eu sei que eu chamo atenção se eu usar. Não trouxe ainda a linha toda, que eu disse a vocês que eu ia testar os perfumes da Indebox, mas não usei uma ainda, que é esse aqui, o Linter Nuit, que é inspirado no Linter D. Esse perfume aqui teve uma fixação muito boa na minha pele, teve uma projeção muito boa, tá? E ele chega chamando atenção. Eu joguei para o cima do animado, mas não queria misturar. É um perfume que chega chegando e você tem que ter cuidado nas borrifadas. Tanto que eu usei, assim, para ir para a festa aberta, porque é um perfume bom, é um perfume que tem projeção boa, uma fixação boa. E quando eu uso, eu sei que eu vou chamar atenção. Já usei duas, três vezes. E eu cheguei e as pessoas notaram e elogiaram e falaram de um perfume, me perguntaram o que perfume era. E, assim, eu gostei muito, tá? Então, assim, quando eu quero chamar atenção, quando eu quero que as pessoas notem minha presença pelo cheiro, ele é outro perfume também, que eu, quando eu quero chamar atenção, eu uso esse aqui, o Ilia Secreto, de Natura. Já apareceu aí milhares, assim, três vezes nos meus vídeos. Mas ele tem um desempenho muito bom na minha pele. E quando eu uso esse perfume aqui, é muito difícil a pessoa não comentar. Ou quitar um cheiro muito bom, ou perguntando que perfume é que eu tô usando, porque ele tem um desempenho muito, muito, muito bom na minha pele, tá, gente? Então, assim, se eu quiser chamar atenção, se eu quiser chegar chegando, se eu quiser, sabe, tomar um ambiente com o meu cheiro, eu uso também. Ilia Secreto, um dos perfumes que eu uso pra chamar, que agora é novo na minha coleção. E foi, assim, recorde de elogios, que é esse aqui, da Tia Perfumes, inspirado no Scandal by Night. Então, se eu quiser chamar atenção, se eu quiser que as pessoas me perguntem que perfume eu tô usando, que cheiro bom é esse, eu já sei que eu posso usar ele também, porque as pessoas notam e elogiam. O perfume foi muito elogiado, muito, 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 muito elogiado. E eu gostei muito dele. Então, gente, esses são alguns dos perfumes da minha coleção, que quando eu uso, eu sei que vou ser elogiada, eu sei que vou ser notada, eu sei que vai tomar um ambiente, sabe, eu vou chegar chegando. Claro que a gente tem que ter noção, né, em borrifados, a gente não pode usar o perfume também pra incomodar tantos outros, mas quando eu quero chegar chegando, esses são alguns dos perfumes que eu uso, tá? Bom, se vocês quiserem, também eu trago a parte 2 desse vídeo. E vocês podem, gente, comentar aí quais perfumes, quando vocês querem chegar chegando, sabe? Quais perfumes vocês usam, qual tá aí na lista de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.